Uma briga terminou em morte na esquina entre duas ruas no bairro Jardim Pêmio, Governador Valadares. Lafayette Lemos Rodrigues, de 61 anos, ele foi morto com golpes de facão. Gente, sinceramente, eu fico misericórdia. Segundo a polícia militar, o suspeito de ter cometido o crime, ele foi preso sentado próximo da vítima e confessou o assassinato. Trata-se do primeiro homicídio de maio na cidade. Misericórdia. A reportagem está aí, pode balançar. Lafayette Lemos Rodrigues, de 61 anos, é a vítima do assassinato registrado no bairro Jardim Pêmio, em Governador Valadares. De acordo com a polícia militar, ele foi morto a golpes de facão durante uma discussão. Nós deparamos já com a vítima, já em solo, e populares passando informações para a nossa guarnição, que após uma discussão, onde a vítima teria chegado já com o facão em mãos e desferido algum golpe no autor, que o autor, após entrar em luta corporal, teria tomado o facão da vítima, desferido um golpe e depois pegado a cabeça da vítima e batido várias vezes contra o chão. Testemunhas contaram para a PM que os envolvidos, que seriam primos, bebiam juntos. Às vezes já estavam em um local lá, fazendo uso de bebida alcoólica, os dois praticamente bastante alcoolizados, e a discussão teria iniciado o motivo de bebida alcoólica. O facão utilizado no crime foi apreendido pela polícia militar. O suspeito foi preso em flagrante e apresentava ferimentos na cabeça. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil. Nós, logo ao receber a informação, nós já de encontro, nós já paramos com o autor e fizemos a prisão e conduzimos a delegacia. A área do crime foi isolada para os trabalhos periciais. O corpo de Lafayette Lemes foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal da cidade.